E aí I've learned that the past is never far behind There's always something there to remind Every age, don't believe my people They always stay with you Gravou aquilo Fui de boa aí, filho Não precisa ficar olhando pra câmera, não É jeito que tomei Bom, não passei perfume hoje, velho, porque você tá fumando? Aham, não sei. Uma hora só diz, tá ligado? Um papel, sei lá, cartolina pra colocar no projetor. Passar só a imagem circular. Cara, ela é tão angular que ela pega meu dedo mesmo, assim. Nossa, que doido. Vou colocar ela no português. Parece um ônibus, parece um ônibus. Ai, não posso mexer no celular, velho. Mexer. Minha câmera. Já tô me do meu celular. Foda-se, pô. Olha que tá os pássaros, velho. Eu não quero que eu ganheu não, velho. izeria. Pendeia. Santos. Pendeia. Pendeia. Cara, ela tá sem bateria e ela tá durando milagrosamente. Isso aí, porra! A gente tá combinando pra acelerar. Demorou? E o Niu tá no 80? Não quer dizer que não. Demorou, demorou pra lá. A gente tá procurando aqui, hein? Vem, ó, tá 160 anos da minha mãe aqui. Foda. Não tem freio, isso aqui. Cara, o que tá acontecendo? A bateria tá durando e ela tá acabando. Ih, tá gravando? É isso aí, assistiu a fidelidade. Cara, eu não lembro onde ia pegar. Já passei de sua casa, né? Calma. Passou. Passei? Passou, mas tem como descer aqui no forte. No forte ou no próximo? Desce na próxima ou não tem como descer aqui? Aqui? É. Vira dessa? É. Demorou, demorou. Isso aí caiu, velho. Eu não sei. A música caiu, pô. Vou parar ali pra gente pegar. Não para, não. Por que não? Para, não. Por que não? Não para. Pegue o seu ar, pô. Depois. Cara, a música, mano. A música da hora. Está vendo que o montão de cigarro está na filmada. Para lá? É, né? É, assim. Vamos lá. 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 Isso aí, cara. Isso aqui é culpa disso, né? Culpa da globalização, cara. É culpa da... É tudo culpa da inclusão da internet. Vamos, onde que é? A internet é anti-humanitário. Vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá gravando? Tá gravando, sabe por quê? Porque tem 1299 minutos que eu posso gravar. Então foda-se. Isso daí, grava em quem Paty? Sei lá, mano. Edujais. É na qualidade muito baixa, tá ligado? A gente... Tá escrito em algum lugar? Hã? Não tá escrito, cara. Não. Eu só sei que eu devia um zoom sem querer aqui... Olha a cara de indignada Bruna, faça sua cara de indignada novamente Bruna Cara de indignada Pera, eu tô mirando a pessoa errada Cara de indignada Bruna Indignada Faz aquela cara de você lendo as coisas Lendo o que? Quando você lendo, quando você tava fazendo os documentos Você tava tipo Eu não sei ler Vai, faz, faz essa cara É tipo Vai, não, cadê? Faz de novo Faz 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 o negócio É, mano Caraca, moleque E tem um buraco assim Daí é o que eles fazem aqui com uma bola de tempo E eles jogam Eu golo de novo Direitos Ô Folim Ô Folim, tá te gravando ali com a câmera Tá fazendo documentário aí? Sobre seu antigo curso Forra Folim, toca aquela música agora Folim, aquela música foda Folim, aquela música foda Qual? Aquela mais foda de todas Tá bom, come aí Qual que é a música mais foda de todas? Seja lá, mano É o que você achar Vai, vai Vai, vai, vai Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Eu posso cantar Agora eu sei Não, vai Vai pra outra fase lá Agora eu sei Exatamente o que fazer Andar de skate Andar de skate Skate Estava de skate também O homem quando está de skate Não quer skate Não quer skate Com ninguém Segurei com o skate Pois Alguém já demonstrava skate Já que estava ali Para andar de skate Aprender como Mas queria andar de skate Eles dizem que é possível andar de skate Sem perder de skate Mas pra perder de skate Hoje eu preciso Eu digo Eu digo Vocês dizem Brawl Charlie Brawl Skate O que é necessário filmar? Tá filmando? Olha só Fotógrafa Poli Tá filmando, meninas? Sim Ficou 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 Entregue Ficou 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 O filho tá muito nesse show, velho Flitando, ó Olha o parceiro, cara Esse cara é muito acelerado, cara O saco do Padreza é super grátis também Tá, gravando Pode ir Gravando Vira aqui, ó Ah, não, vira que ela tá passando Peraí Vai Vai Não pegou direito Peguei bem Não, peguei seu... Você pega bem chique? Vai Vai, pode ir Tá legal Vai Isso aí TCHO Música Música O que foi feito dela? O que foi feito dela? O que foi feito dela? É isso aí que eu faço com ponta, é isso aí que eu faço com ponta É isso aí que eu faço com ponta Aí! Oi! Caralho! Deu, caralho! Não, não dobra, não dobra Meu braço, pô Nossa! Sua demais Caralho! Pega, pula Pega, pula Não sei mudar esses treinos não Porra, meu cigarro Véi, não gravou não, hein? Hum? Ah, gravou, gravou sim Como que para? Tá stand-by, hein? Aqui, ó Isso tem stand-by Aí, aqui 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 Faz corrida Naruto O que que é isso? Corrida Naruto, como você pode dar isso Faz aí Faz aí Eu tô fazendo a vinheta, né? Eu falei com o João já A vinheta A vinheta pro Diego Eu tô gravando com ela Porque vai ter um aspecto meio de VHS, assim, sabe? Ai, que massa Aí vai ter Você é de boa, você tá muito velho, querido Tá É estilo, mano É estilo É estilo aqui, ninguém imagina o campeão aqui Tá bom É, eu tô levando droga Fugindo dois quilos Eu não entendi É É melhor pra mim também É É É É É Não é, não é, não é Ele impressionou o meu, não entendi Passou Hoje? Semana passada ele passou o trabalho também? Cara, ele passou todos os dias Sério? É, de aula dele Nenhum? Nenhum trabalho dele O que é pra fazer o trabalho dele? Cara Ele mandou por e-mail? Ele mandou por e-mail Ele mandou ontem o Duda da semana passada E deu um outro hoje É, eu vi no finalzinho lá, mas não entendi o que era fazer não Alguns segundos de bateria Aqui né, vou virar aqui né Olha Olha Então agora Quatro quilos Até oito segundos Cristian vai medir aqui oito segundos Pronto Poxa, aguenta o suporte Mais Mais quatro Mais quatro Eu observo aqui que a ponte Ela tem apenas alguns movimentos no lance inferior Fica de boa Tá É Que a primeira já tá boa, mas vamos ter mais material que é bom, se for, eu vou testar um por quatro horas. Se quer ver o que merece, quer ver o que aparece, de um lugar indico, onde tu se parece, com quem se afonta o dedo, onde quem aparece, é quem precisa de prece, impede e desiste, quem aparece precisa de prece, as pressas, os bons me cercaram, tive suado, os bons me cercaram. Crete, voltei pro rio, os bons se orgulharam, mas como Jesus, voltei no meu sujo, até os malos me exaltaram, bem-vindo à ceia, onde Judas voar e antes, bem-vindo à ceia, onde Judas voar e antes. Então, bote. Não, bote. Não, não. Tá, tá bem pra cima o enquadramento, vai lá, Natália. De boa? Deixa, abre aí. Não, não, pega não, pode ficar de boa. Abre, 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 abre. O problema não é isso. De boa? Tá. Isso, gravando, pode ir. Tá. Volta. Volta, Natália. Tá. Vai. Pode ir. Pera, Natália. Gravando. Abre, Natália. Abre, Natália. Abre, Natália. Abre, Natália. A CIDADE NO BRASIL